Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou no acompanhamento semanal de lavouras brasileiras e atualizou também o estágio de desenvolvimento das lavouras de milho safra verão 23-24 e segunda safra 24 aqui no Brasil. A segunda safra, segundo a Conab, segue sendo colhida, subindo dos 7,5% na semana passada para 13,1% do total cultivado no país. Esse índice é maior que os 5,3% no mesmo período de 2023. Tanto é, destaque hoje, notícias agrícolas, que a Conab indica a colheita de safrinha de milho passando dos bons rendimentos aí, passando dos 13% e destaque os bons rendimentos, tanto em Goiás quanto no MT. Mas probleminhas aí relacionados ao clima em outras regiões. Nós vamos agora até o interior de São Paulo, porque nós vamos germinar, conversar com o Roberto Carlos Rafael, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Roberto Carlos, prazer em tê-lo mais uma vez conosco por aqui no Tempo e Dinheiro. Olá, Sérgio, boa tarde. Um prazer também estar sempre com vocês, com os assinantes e ouvintes do Tempo e Dinheiro, viu? Bom, esses números da Conab surpreendem. Como é que está a tua avaliação nesse sentido? Milho, segunda safra, vai bem? Como é que está? Então, para a verdade, a Conab soltou os números aí essa semana, até aumentou o volume de produção de safrinha. traz aí um volume de 114 milhões, vírgula 1, de toneladas na safra total, considerando as três safras. Então, na verdade, a Conab era que tinha a informação de produção a mais baixa do mercado. A gente tem ainda no mercado aí, falando de safra total, Brasil, alguma coisa entre 114 a 122 milhões de toneladas, e de algumas casas de análise e tal. Eu tenho trabalhado aí com umas 117 milhões de toneladas no total, tá? Aí uns 4, 5 milhões a menos do que o maior previsto pelo mercado, em função desse cenário de clima muito seco que nós tivemos aí, principalmente, patando a produtividade e qualidade das lavouras no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas também um pouco judiado e algumas regiões também de Goiás. Então, a gente acredita que possa haver aí uma quebra de produtividade e também uma tensão também para a qualidade do produto. Bom, o mais interessante é que a primeira safra ainda segue sendo colhida em várias regiões, né? Não terminou ainda essa colheita, né? E avançado aí praticamente um total de 88% daquilo que está sendo previsto. Está atrasada essa colheita ou está dentro do cronograma? Eu acho que, na verdade, é mais o Nordeste ali, né? Então, é mais ali os estados do Maranhão, Piauí, que estão com a colheita aí um pouco atrasada, né? Mas é normal, porque a colheita deles começa no mês de maio, tá? Então, está um pouco atrasada em relação aos anos anteriores, mas é dentro de uma normalidade, tá? São os locais que, junto com o Rio Grande do Sul, que falta ainda 8%, né? Para ser colhido pelos números da Conab, da safra de verão ainda. Então, temos aí algo ao redor de 10% da safra de verão a ser colhida ainda. Isso aí representa mais 2 mil toneladas ainda de produto a entrar no mercado. Mais de 2, deve ser uns 2,5 esses 12%, tá? Bom, e quando a gente fala dessa colheita, tanto da primeira quanto do safrinha, que começa a ter os primeiros números, a gente fala sobre a comercialização e os preços, cotações, aliás, do milho, estão dentro daquilo que era esperado também? Nem sempre dentro do esperado, né? O produtor, o agricultor, se espera sempre um pouco melhor, né? Mas estão adequados ali? Dá para poder fechar os custos para essa safra, não? Braga, é bem o que você falou. Não era o preço esperado pelo produtor, né? Na verdade, nós temos algumas regiões que vão trabalhar com margens negativas, né? Principalmente aquelas menos favorecidas com produtividade, com certeza vão ter uma margem negativa, né? E mais outras regiões de fronteiras também. Então, assim, não é o preço esperado do produtor. Eu, particularmente, a gente, tanto nas entrevistas que a gente tem dado aí no tempo de dinheiro, geral de mercado, né? A gente tem aí, na verdade, falado desde o final do ano que nós tínhamos um estoque de passagem muito grande. Então, a gente não esperava nada em termos de reação de preço e até uma redução, que foi o que aconteceu. Na verdade, se você pegar de 31 de dezembro para cá, se você pegar o indicador exalco CPEA, ele saiu de 69,20 para 57,72 ontem, tá? Então, isso é uma queda de 16,7% desde o início do ano. E se você pegar agora na entrada do mês de maio para cá, o indicador CPEA já está caindo quase 3%. E saiu de 59,36 em 31 de maio para 57,72, aí que é o indicador de ontem. E vamos ver o que eles vão soltar hoje, né? Que sai depois do horário normal. O indicador exalco CPEA, a gente gosta de citar, porque ele é uma formação de preço base de Campinas, né? É um preço à vista, é uma média dos preços escutados entre mercado de ferido e mercado de fora de Estado, sem o ICMS, né? Então, esse é o preço que a gente está, que é um balizador para B3. Por isso que a gente está citando essa praça de Campinas, porque ela é tradicional na formação de preço e tem uma correlação muito forte com as outras regiões, tá? Aí, depois disso, você tem que tirar fretes, dependendo da região que você vai querer falar, né? Então, nos portos brasileiros, a gente está com exportação aí também, que já na semana passada chegou a pagar 65, 64. Os números de hoje estão na faixa de 62 a 63, a entrega agora aí do mês de julho até novembro, dezembro, tá, Braga? Então, ainda não são preços que o produtor espera, né? Mas é um preço da realidade que nós estamos vivenciando de um estoque de passagem muito alto no mercado internacional e também no nosso mercado interno, né? E a questão de estoque está totalmente ligada. Produção boa, estoques altos, está totalmente ligado a um preço aquém do que é esperado, tá? Então, é o que nós estamos passando este ano. Bom, uma melhora nos preços só está condicionada ao escoamento desse excesso de milho aqui no mercado, né? Isso pode acontecer, tem uma demanda muito grande, o mercado internacional está demandando esse milho aqui no Brasil. Como é que estão as exportações? Será que com essas exportações os preços podem melhorar um pouquinho ou não? Sim, eu diria que para ter preços melhores, Braga, teria algumas coisas para acontecer. Uma delas é com relação às safras do hemisfério norte, a safra americana, que está excepcional, né? Condições lavouras, apesar de ter caído de 74% para 72%, que até refletiu hoje numa alta na Cibioti, por conta disso, um pouco de petróleo também subiu, subiu também, ajudou um pouco o milho, mas está muito mais relacionado a essa questão, porque eu não me lembro ter visto números na faixa de 74% de condições boas e excelentes, como foi o relatório da semana passada do Crop Progress, agora baixaram para 72%. Bom, só para você ter uma ideia, no ano passado estava 55%. E isso é fruto do quê? Uma safra plantada no tempo certo, é uma safra que ela não está tendo problemas, praticamente se você pegar o Drop Monitor, que sai toda quinta-feira, a área de milho suscetível a pequenos traços de seca nos Estados Unidos na última quinta-feira era apenas 2%, na soja 1%, é praticamente sem nenhuma preocupação com a umidade do solo. O clima vem se desenvolvendo bem. Então, assim, resta saber se aquele período crítico, que sempre é a safra americana, e onde às vezes pode trazer grandes perdas, é julho até agosto, é dia 10 de agosto, então nós teremos aí uns 40, 45 dias para ficar atentos ao que vai acontecer com o clima americano. Se desencadear num clima seco e com altas temperaturas, vamos ter perdas na safra americana. Mas se isso não acontecer e continuar do jeito que está, eu acredito que nós vamos ter um recorde de produção e produtividade no milho como na soja. Essa que é a nossa visão. Então, muita atenção nessa questão. Outros fatores que podem ajudar o preço, a gente tem que ver o dólar aí, mas eu acho que a gente tem, na verdade, uma questão cambial. Nós temos umas reservas também confortáveis, por mais que esse governo, a gente sabia que uma hora ia a conta começar a chegar e está chegando. Mas não sei se dá para apostar, por exemplo, dólar passando de 6, vai, por exemplo, exagerando, porque a gente tem umas reservas cambiais muito boas. Está aí na faixa de 5,30, 5,40. Então, esse é o patamar de preço que nós estamos vendo. O dólar está flutuando. O outro cenário também vem um laninha. Este ano a gente pode ter algumas preocupações, principalmente com o estado do Rio Grande do Sul, que pode sofrer mais uma vez, e aí reduzindo a safra de verão. Então, isso. Na verdade, a expectativa é ser agora. Fora isso, se não tivermos nenhuma anomalia climática, nenhum problema com safras ou com câmbio, o que vai precisar fazer, Braga, é exatamente o que você falou. Nós precisamos exportar. Esse que é o fato. Nós precisamos tirar o excedente que nós temos no Brasil, que já vem atrapalhando em preços e levando alguns produtores até, em algumas regiões, a prejuízo, em função dos excedentes que nós temos. Nós passamos da safra passada para essa com muito milho, números bem acima do que a Conab, do que o SDA está falando, que, aliás, os dois relatórios peçam um desserviço, inclusive para a classe produtora, porque se ele estivesse apoiando em estratégia com as informações que ele recebe ali, ele imagina que o preço vai subir. E não foi isso que aconteceu. A gente vem citando. Olha, esses números estão errados. E olha o que aconteceu com os preços. Então, Braga, a saída é exportar, infelizmente. É isso. Nós precisamos tirar o excedente do país. Tirando o excedente, limpa aí os estoques, passa por estoques mais baixos, de uma safra para outra, lá para 2025, e aí vamos para a nova safra, para ver o que acontece. Mas eu acho que nós temos mercado para isso, só que o produtor não está entusiasmado com os preços do milho. Então, a comercialização está muito lenta, né, Braga? Bom, comercialização lenta, a questão da política monetária, a condição da política econômica aqui no Brasil, medida provisória, clima nos Estados Unidos, esses preços que estão aí bem aquém daquilo que deveria ser praticado nesse mesmo momento, nesse momento atual. É lógico que tudo isso também passa pelas exportações, né? Como você mesmo disse, sem dúvida nenhuma, é preciso exportar. Até você chegou a citar recentemente no site Irmão, lá do Pessoal Notícias Agrícolas, no mínimo 50 milhões de toneladas para tentar equilibrar essa situação. Agora, diante desse fato todo, as exportações mesmo, os portos que aqui nós temos no Brasil, eles estão com a programação adequada para fazer esses embarques? Como é que está a tua avaliação nesse sentido? Então, Braga, não, exato, frisando, acho que dentro do que nós falamos até na sexta-feira, a última entrevista que nós demos para o Notícias Agrícolas, realmente, na minha visão, no meu balanço de oferta e demanda, seria necessário algo ao redor aí de 50 milhões. Vai depender muito do que nós vamos ver na produção também. Podemos ter uma surpresa, pode ser que a produção de safinha seja um pouco pior, mas vamos falar que nesse momento, para mim, eu não consigo enxergar nada diferente do que uma necessidade de exportar 45 a 50 milhões de toneladas dentro do ano. Por enquanto, a gente praticamente não exportou nada. Em maio, exportamos 400 mil tons em linha com o ano passado. Junho, a gente deve caminhar para 1 milhão, 1 milhão e meio de toneladas no máximo. Exportação em linha também com o ano passado. Nesse momento, nós temos nos portos brasileiros algo ao redor de 1 milhão e 400 mil toneladas, onde a gente enxerga aí os portos do Arco Norte com o maior volume de navios no line-up posicionados para embarque. Só para você ter uma ideia, Santarém, 575 mil toneladas, Barcarina com 276, Itapatiara com 123. Paranaguá e Santos, ainda um movimento muito pequeno, porque está se terminando o programa da soja, né, Braga? Então, assim, se a gente for falar numa exportação de 50 milhões de toneladas, nós vamos precisar de 7 milhões de toneladas exportadas por mês, a partir de julho até janeiro. Tem chance de nós fazermos isso? Tem, porque, na verdade, o comércio mundial, a gente espera algo ao redor aí, na faixa, se você pegar os dois anos agrícolas, que você pegar o USDA, o USDA prevê que as exportações, o trade mundial, o comércio mundial, vai ficar alguma coisa ao redor de 190 milhões de toneladas entre 1º de setembro deste ano até 31 de agosto do ano que vem, tá? Então, é muito milho que o mundo precisa. E nós só temos três celeiros, quatro celeiros mundiais aí, né? Na verdade, é a Ucrânia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, que geram excedentes para atender o resto do mundo, né? E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes celeiros mundiais, né? Então, assim, possibilidade de mercado tem, só que o produtor precisa, vai ter que ceder em preço, né? Porque, assim, o que está acontecendo nesse momento? Hoje, o milho dos Estados Unidos tem um preço melhor, tanto que nós estamos vivendo a safra americana em termos de exportação avançada. Ela está com um nível de exportação forte esse ano, tá? Então, nós temos a Argentina também, que o preço melhora, a Ucrânia também. Na verdade, a gente começa a ver uma igualidade de preço do Brasil com o mercado lá fora, mas a partir aí do mês de agosto, tá? Então, assim, possibilidade existe, só que o produtor vai ter que acreditar nisso, porque o que a gente tem falado é exatamente que se continuar com estoques ainda muito altos, isso vai segurando nos próximos anos. Aí tem que ficar esperando uma quebra de safra em algum momento, né? Agora, de fato, hoje a gente tem esse excedente aí que nós precisamos exportar. E, por enquanto ainda, o posicionamento dos portos é esse que eu estou te falando. Tem 1 milhão e 400 mil toneladas já no line-up entre navios que estão carregando ao largo nos portos e também já com um aviso de notificação de chegada que estão chegando, tá? Então, ainda é pouco, mas isso vai se intensificar. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma boa exportação. Eu só tenho dúvida se a gente vai ter, da classe produtora, interesse em baixar o preço, que infelizmente isso é um pouco o cenário, né? Para entrar no preço da exportação, que hoje nós temos o preço dos portos, mas o nível de comercialização está muito fraco ainda. Você falou em baixar os preços, é isso, Roberto Carlos? É, porque, na verdade, Braga, hoje a nível de porto, falando aí na faixa de 62, 63, nós não temos volume sendo negociado nos portos. Só para você ter uma ideia, se você pegar o INEA dessa safra desse ano, nós já temos 33% comercializado. O ano passado era alguma coisa ao redor de 40. Na safra de 22, que foi uma safra com problema e pegamos bons preços, nós tínhamos 61% já comercializado. Então, assim, o que eu quero dizer é que o produtor vai ter que chegar a um momento que ele, para esvaziar, talvez ele tenha que ter uma pedida menor para poder escolher o produto, entendeu? Então, assim, e às vezes isso é difícil falar, mas se faz necessário, porque às vezes você está numa posição, é que nem você quando tem uma ação, você tem uma ação comprada a 50, ela está a 30, né? E com possibilidade, às vezes, de cair, eu permaneci por muito tempo, porque isso já está atrapalhando. Então, é aquela de sair da posição. Agora, eu sei que não é fácil o produtor pensar aí, às vezes, em um cenário de, pô, vou ter prejuízo aqui no milho, mas, infelizmente, o que a gente vê é que se os preços não melhorarem lá fora e o produtor tiveram a intenção de exportar, a gente corre o risco de ficar com ainda muito produto por ano que vem, e isso atrapalha a safra do ano que vem. É isso que eu quero dizer, tá? Mas, por hora, essa lentidão na comercialização é que os preços nos portos estão aquém do que o produtor quer. Então, ele quer preços mais altos, que é o preço, pelo menos, na base de paridade do mercado interno, só que a exportação não está dando nesse momento. Eu acho até que poderíamos ter, em algum momento, uma melhora, porque as trades precisam movimentar seus portos, tem uma questão de take or pay, mas, nesse momento que a gente vê, é uma pressão, apesar da alta de Chicago hoje, é uma pressão ainda vindo de Chicago, com uma safra boa, tem tudo isso para ver, né, Braga? Porque pode ser que, por exemplo, a base em Chicago possa perder mais preço, mais valor, né? Porque, nesse momento, a fotografia mostra isso, é uma super safra americana, né? Mas, se tiver algum problema climático, como a gente falou, tal, isso aí muda, né? Então, é a fotografia do momento. Chance para melhorar, sempre vai ter. Bom, só para poder finalizar, então, contigo, além dessas estratégias, estratégia, estratégia, o preço, enquanto não melhora, as exportações, enquanto não ganham corpo, volume, o que o produtor, né, os teus clientes, por exemplo, você tem indicado para que eles consigam, pelo menos, garantir os preços, né, e não manter uma trajetória de prejuízos, por dizer assim. Qual a estratégia que você está explicando, dando para os seus clientes aí na Germinar? Eu acho que a gente teve muitas opções aí, a gente veio falando ao longo do ano, ter um mercado de futuros, tanto mercado a termo, né, até mesmo na exportação, em algum momento pagou-se melhor e não houve interesse. Então, desde o começo do ano, o que a gente vinha falando é exatamente para poder travar no mercado a termo, seja a exportação do mercado interno, ou pegando oportunidades, como nós tivemos, de B3 aí ao longo do ano, na faixa de 75, base Campinas. O TVT é um pouco mais alto, mas não vamos ficar levantando o que foi, né. Infelizmente, isso passou, o momento agora é de atenção a tudo que está acontecendo. Se houver uma questão de problema climático, os Estados Unidos aí, opa, dá para esperar um pouquinho, né. Mas agora nós estamos caminhando para o rush da colheita da safrinha. Eu estimo que, se o Nunes da Conab agora, se a gente já considerar, nós já estamos quase no meio da semana, e o IMEA traz até um nível maior de colheita do Mato Grosso, em 22%, eu acho que a gente está aí entre 15% a 17% colhido da safrinha brasileira. É uma safrinha precoce, a gente nunca teve um rate tão avançado no mês de junho. Para você ter uma ideia, na minha cabeça, o Mato Grosso sempre foi assim, 10% de colheita em junho, 80% em... 10 a 15% em junho, 80% de 70% a 80% ali no... em julho, e o restante ali em agosto, né. Então, ficaria muito pouco para agosto. Nós estamos quase com 22% e nós estamos no dia 18 de junho, né, Braga. Então, nós estamos com uma safrinha, precoce. A gente pode caminhar aí por alguns problemas também de espaço, a gente já tem relatos de algumas regiões já colocando milho a céu aberto. Então, assim, o produtor agora é... Primeiro, realmente, tem que torcer para ter algum problema fora, que seria o ideal para a classe produtora em termos de preço, né, a gente ter preços melhores. Mas precisa tomar cuidado, porque se isso não acontecer, pode ser que a gente tenha uma dificuldade aí com preços esse ano e em caminho o ano inteiro com esses preços aí, nesses patamares que nós estamos vendo. Eu acho, particularmente, que deve dar uma queda agora por esses próximos dias. Depois, como o produtor está querendo segurar, pode ser que depois melhore um pouquinho. E vai ficar à mercê da exportação, que vai ser o grande demandante de preço e vamos ver até onde eles podem chegar. Mas, por hora, os preços internacionais mostram que tem países que estão indo à frente, tipo Estados Unidos, que avançou na sua exportação e está avançando na janela de comercialização. Tá certo. Bom, e mais uma vez, aquela velha história, né, de milho armazenado a céu aberto. Ainda bem que o tempo, em algumas regiões, entre aspas, né, contribui aí para não ter chuvas e não atrapalhar a vida desse produtor que está armazenando fora dos armazéns, né, colocando os bags, enfim, a céu aberto. Roberto Carlos, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco aqui. O convite é sempre feito, né, nosso agradecimento mais uma vez a você e toda a equipe da Germinar. Obrigado a você, Braga. Ficamos sempre à disposição para estar falando com vocês e com os assinantes e ouvintes do Tempo e Dinheiro, tá? Até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Bom, outro. Bom, e a todos que estiveram conosco, lembro que essas informações estão disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, estão aí mostrando, Gleidson, Tempo e Dinheiro nas mídias sociais. Vai lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva também nessas mídias que isso ajuda bastante o Tempo e Dinheiro e avise os amigos que estamos por aqui. Tá aí o João. Olha o recado dele. 19-998132915. Faça parte, seja assinante do Clube do T e D. A todos que estiveram conosco o nosso muito obrigado e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto